Música Achou o Felipe Rodrigues pelo lado direito, bola para o David e olhou para a área, cruzamento fechado! Buscava ali o Guilherme Queiroz Bisonte, o Bruno Aguiar e o Edson Olha o Guilherme Queiroz vai arriscar de longe! Gol do Grêmio, Novo Horizontino! Guilherme Queiroz, camisa 9 da equipe da casa! Tenta colocar a bola no chão, briga A equipe do Marcílio olha o contra-ataque Boa bola, boa bola, Anderson Ligeiro vai carregando O Bruno Aguiar sentindo a jogada, olha o chute para o gol na trave! Anderson carregou, olhou, fez o chute para o gol, bola para fora! Que perigo o chute do Anderson Ligeiro! Outro chute que parecia despretensioso, igual foi o gol do Novo Horizontino Mas o Giovani caiu na bola, vai alcançar cruzamento Olha o chute para o gol, a bola bateu na trave e para fora! O Giovani chegou atrasado ali na jogada, o Zé Vítor conseguiu chegar antes dele Olha só o lance, ele bateu para o gol, a bola explodiu ali na jogada Na trave do gol do Giovani Na cadência, trocando passes, boa bola Caiu Monteiro, Guilherme Queiroz Tem espaço, vai bater para o gol! Espalma, Júnior Beliato joga a bola para a linha de fundo Olha o chute para o gol do Marcílio Giovani fica com a bola Cobrança do Pereira, mandou direto para fora Tiro de meta para a cobrança do Marcílio A posição legal do Batista, ele bateu cruzado! A bola está viva ou não está viva mais? Que chute!